Esse curso é para você, pensado, construído, pensando em você, pensando em você que é profissional do setor de seguros, do setor de saúde suplementar, do setor de finanças, bancos, financeiras, mas também para você que contrata seguros, contrata serviços financeiros, contrata saúde suplementar. Para você que está em empresas que precisam se relacionar com esse setor, é importante que você conheça a regulação e, principalmente, a regulação nesse momento que nós vivemos, que é um momento de profunda transformação digital que afeta, evidentemente, todas as autarquias regulatórias. É um curso dinâmico, um curso plural e que vai trazer, com certeza, muito valor para a sua vida profissional. Legenda Adriana Zanotto